A dúvida era geral, o uso da crase e a aplicação correta dos pronomes. O resultado disso eram notas baixas e falta de interesse dos alunos. Diante desse cenário, a professora de língua portuguesa da Escola Estadual Mons. Carlos Carmelo Costa, a Rosana Batista, desenvolveu dois jogos que ensinam de forma lúdica a gramática. Os alunos tinham muita dificuldade com esse assunto porque ele é um pouco abstrato. Então, para entender o dispositivo do uso da crase, do uso dos pronomes oblíquos principalmente, que não é algo muito cotidiano, muito familiar a eles, eu precisei realmente me reinventar, me redescobrir para que realmente fizesse sentido essa aprendizagem e eles pudessem levar isso para a vida deles. Além disso, foi ano passado que eu comecei a criação desse jogo, diante da semana de intensificação de estudos, em que os alunos precisavam ter reforço, caso não estivessem atingindo a média e quem tinha atingido podia também participar. Então, eu tinha de um lado os alunos que precisavam e de outro alunos que não precisavam tanto. Então, como uni-los diante do mesmo conteúdo. Então, por uma necessidade, um problema que surgiu, eu tive que buscar uma solução e a solução foi jogo. Todas as peças foram feitas por ela mesma em casa. Além de montar o jogo, ela definiu as regras e a dinâmica para envolver os estudantes. Eles ficam divididos em grupos e cada um formado por duas duplas, mais um juiz, que anota a pontuação das equipes. Eles são alunos do nono ano do ensino fundamental, prestes a passar para o ensino médio. E uma das grandes dificuldades que eles tinham era aplicar a crase e também os pronomes. Com o jogo, ficou mais fácil. A regra é simples. De um lado, a dupla coloca o início de frase. E a dupla adversária tem o desafio de concluir, fazendo uso da crase. A partir dos jogos, são dois jogos, com certeza agora eles se lembram de uma maneira mais atrativa, porque tem sentido, foi num contexto mais significativo. Eles se lembram melhor dessas regrinhas, que eles não utilizam tanto assim, e entendem melhor esse mecanismo, conseguem identificar por que ele está lá e até mesmo utilizar em boa parte das ocasiões. Sim, houve uma aprendizagem muito mais significativa. Além de melhorar a prática de atividades em grupo, os jogos refletiram nas notas dos alunos, que agora conseguem bem definir quando uma frase recebe crase e como os pronomes devem ser utilizados corretamente, de acordo com a língua portuguesa. Ficou muito mais fácil, melhorou muito nas notas. No aprendizado, a gente aprendeu de uma maneira mais fácil e divertida. Às vezes eu falava com o meu nome, vou à praia, sem a crase. Eu não sabia que precisava da crase. Então, eu fazia as provas e às vezes não tínhamos uma nota boa. Aí, depois disso, a gente melhorou mais as notas na prova. O jogo ajudou a nós desenvolver, né, essa parte que nós estávamos com dificuldade e a gente acabou, assim, a professora ensinando e a gente acabou desenvolvendo isso mais rápido. A diretora da escola, Sabrina Daniele, disse que esse é um dos desafios da educação pública, poder envolver os alunos em práticas pedagógicas, tornando o ambiente escolar muito mais atrativo. Aqui no Camelho Costa, graças a Deus, todos os professores estão empenhados nessa função. Todos descobriram a necessidade dos seus alunos, que é uma geração nova e que precisa de novas estratégias para poder aprender melhor. Esses jogos educativos é a prova maior disso. Os resultados são muito satisfatórios.